Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente Alguém Rosso cheio, coração vazio Eu tô com frio Tem lua e vir pra me esquentou Mas Adianta de quê? E ela cadê? Sumiu É que eu tô de boa Fumando da porra Sem olhar pra trás Mas tem momentos que eu queria mais Lembro do tempo que tudo era flores Hoje são só dores Meu mundo não tem mais cor Quando está escuro Ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo Me vejo sozinho Lá na frente Que eu ainda te vejo por aí Vim E você tá bem Juro que eu vou ficar também Mas por enquanto Eu bebo meu Jack Concessão de flashback Passava a noite na sua casa Eu me mandava as sete Eu sei que passou Mas quando eu fico na brisa Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer Sei que não vai acontecer Mas se acontecer Sei onde é que tu mora E o que tu gosta de beber Ei Foi mal É a bebida falando Sei que tô na caixa postada Legal Quantas vezes Eu vou ter quem me humilhar Pra aprender Que depois de perder Não tem nada a fazer É que ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente É É que eu te vi já faz um tempo Lembrei do beijo lento Quero mais um momento Se me permitir Eu não vou mentir Me faz falta Mas Vou superar Ou será que não? Oh Indecisão Tô terminando de destruir meu coração Acho que é hora de parar Mas é foda Tirar teu nome Da minha mente Deu pra ver Que eu perdi o controle Ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Minha mente Se você, esse é Treno